Fala guerreiros, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a parte do Kruang Preto, né? Quanto tempo você vai demorar pra chegar lá no Kruang Preto. E já de cara eu te falo que é o seguinte, para de se preocupar com querer passar de Kruang, com querer graduar rapidamente, quero fazer exame de grau. Não, foca em técnica, foca em conhecimento, entendeu? Faz seminário com o Mércio Itanades que vier. Se você já tiver um pouco mais de condição e for pra Tailândia, sei lá, passear, alguma coisa do tipo, faz aula lá com os caras, entendeu? Tenta ver como é que é direitinho. Aprenda ali com quem já foi lá, né? No caso ali, o pessoal, o Caio Nunes, o Cosmo Alexandre, que é uma lenda aí, o Hoje Viva, o carinha da Estraque Pro lá, o Luiz Tigrão, toda essa galera aí manja pra caramba. Então, assim, busque conhecimento com quem sabe de verdade, entendeu? E para de ficar se preocupando em passar de exame de grau, porque às vezes você tá aprendendo coisa que não é Muay Thai, entendeu? Você vai estar se graduando numa arte marcial, você vai chegar na Tailândia lá, vai apresentar certificado não sei do que, com o seu Kruang preto, os caras vão rir na sua cara, entendeu? Porque lá não é assim que funciona, entendeu? Lá o Kruang, o projeto é utilizado pra outras coisas, né? O Mongong também, todos esses aspectos aí são aspectos culturais, né? Não tem nada a ver com a questão de graduação, essa questão aí de você se mostrar, digamos assim, superior que o outro, entendeu? É importante ter que no Brasil, sim, de uma certa forma, sim, tem que ter, senão vira bagunça, entendeu? Só que não se preocupa com essas coisas aí, de querer passar de exame de grau rapidamente, entendeu? Se preocupa mais com a técnica, ok? Com a técnica. Mas respondendo a pergunta de vocês aí, quanto tempo mais ou menos demoraria pra você se tornar professor de Muay Thai, né? Ou então pegar o Kruang preto ali. Sinceramente, pelo menos uns 5 anos aí, no mínimo uns 5 anos aí, no mínimo, certo? E tem gente que passa 10 anos e ainda continua aprendendo e, né? Você nunca vai parar de aprender, sempre vai continuar aprendendo aí. Mas ao ponto de você dominar a arte, pra você poder ensinar a alguém, geralmente vamos colocar aí mais ou menos uns 5 anos. Beleza? Então, espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês aí. E brigadão, curta o vídeo aí, se inscreva no canal. Falou, até a próxima aí.